Olá, é hora de saber mais sobre a UFSM. Secretário de Ciência e Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Kleber Prodanov, vem debater a implantação do Instituto Pampa na UFSM. E 300 onem-se para lançamento de duas edições da revista Ciência e Ambiente. E alguém conhece o macuco? Então nós vamos apresentar esta ave que está em perigo de extinção. O professor Ivan Brandani conseguiu registrar em fotografia esta espécie aqui na nossa região. E hoje é um dia histórico para o curso de produção editorial do UFSM e a formatura dos seus primeiros alunos. Fica conosco, este é o Jornal da UFSM. O secretário de Ciência e Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Kleber Prodanov, esteve nesta quinta-feira em Santa Maria. Entre as várias atividades da sua agenda, ele esteve aqui numa reunião no gabinete do reitor para tratar sobre a implantação do Instituto Pampa na UFSM. A ideia é formar um grupo de trabalho para discutir a proposta de criação do Centro de Pesquisa sobre o Bioma Pampa, juntamente com outras universidades e o governo estadual e federal. Se efetivado, o centro será um dos únicos sistemas de análise sobre esse tipo de bioma no país. A reunião contou com a presença do reitor Paulo Burman, do vice-reitor Paulo Baiar, além da diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, a Fapergues e professores da UFSM. Os biomas no Brasil, se fala muito da Amazônia, mas nós temos a riqueza muito grande aqui no Pampa e é importante estudá-lo, é importante também reunir as pesquisas e os estudos que já existem e transformar esses estudos em novos produtos e que a região tenha um ganho social, um ganho econômico e que possa também usufruir de toda a ciência que se produz. Então a ideia é criar um organismo, criar uma instituição, criar uma governança que se possa fazer pesquisa, ensino e desenvolvimento com a questão do Pampa. A pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa vai nomear os professores que vão trabalhar diretamente do projeto. A UFSM está buscando alternativas e parcerias com pesquisadores do Estado e também do Uruguai. Se constitui assim, desde as questões de solo, água, meio ambiente, paleontologia, toda essa gama de demandas que temos no Estado, embora tenhamos diversos grupos de pesquisa que atuam nesse setor, mas o que se pretende é exatamente racionalizar e aglutinar e integrar todos esses pesquisadores num grande sistema de pesquisa, num grande sistema de produção de conhecimento e tecnologia para esta área. Talvez essa universidade, pela sua característica, pelo grau, nível dos pesquisadores que temos, pela sua localização geográfica, seja a estrutura mais adequada para encampar uma ideia como essa. O próximo passo é enviar um esboço do projeto para a Secretaria da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Sul. A implantação do Instituto Pampa na universidade pretende ser um grande polo de pesquisa na área do Bioma Gaúcho. E depois da reunião, o secretário fez uma visita aos projetos do polo de modernização tecnológica do FSM, entre eles, o Laboratório de Diagnóstico de Brucilose Animal. E encerrando a sua agenda em Santa Maria, hoje pela manhã, Prodanal foi até o Exército para conhecer o projeto do Centro de Adestramento de Avaliação Sul. Já estão circulando as edições 44 e 45 da revista Ciência e Ambiente. É uma publicação feita em associação com três centros de ciências aqui do FSM. O de Rurais, Naturais Exatas e Ciências Sociais e Humanas. A edição 44 é dedicada ao tema Sociodiversidade e Biodiversidade na Amazônia. Tem como editor convidado o professor Enio Candotti, que é responsável pelo Museu da Amazônia. A edição 45 foi feita em associação com o Laboratoire Internationale pour l'habitat populaire e teve a participação de integrantes do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Os seus textos abordam o tema Habitação Social e Sustentabilidade. Os editores convidados são Pascal Lacot e André Rosenthal Chely. Mais informações no endereço eletrônico que aparece aí na tela. Você já ouviu falar do macuco? Pois é, uma ave que está em perigo de extinção nos últimos 30 anos. Pois uma ocorrência da espécie aqui perto de Santa Maria foi registrada por professora aqui da UFSM. E isto gerou já um projeto de conservação. Ivan Luiz Brondani é professor do Departamento de Exotecnia da Universidade. Apesar de pesquisar e dar a aula sobre gado de corte, ele desenvolveu o hobby de fotografar diversas espécies consideradas raras ou ameaçadas de extinção. Foi assim que em maio deste ano encontrou duas aves da espécie macuco. Cerca de um ano e meio atrás, conversando com pessoas que conhecem a região. E fui orientado, aconselhado até por um servidor aposentado da própria universidade, o seu Luiz Manhago. E ele muito me ensina, muito me ensinou e muito me ensina. E ele disse, olha, você vai encontrar espécies como o macuco, considerado extinto, mas que ainda existe, se você souber procurar, você vai encontrar. Os dois macucos foram encontrados em uma propriedade rural, em meio à mata fechada. O local diz muito sobre o habitat da espécie. É uma espécie tipicamente florestal. Então a redução das florestas que aconteceu no nosso estado, em função da expansão da agricultura, das práticas agrícolas, contribuiu muito para a redução das populações. E um segundo fator foi a questão da caça. O macuco é uma espécie cinegética, que a gente diz, é uma espécie que é muito visada pelos caçadores. Então isso levou, a caça exaustiva sobre a espécie, levou a praticamente extinção dela onde ela ocorria no passado. Os registros atuais são mais em unidades de conservação. A gente tem registros no Parque Estadual do Turvo, que ficam derrubadas, região do Tenente Portela, e na região de São Francisco de Paula, onde tem a floresta nacional. O registro da ocorrência do macuco em Itaara foi inédito na região de Santa Maria e um dos primeiros no Rio Grande do Sul, fora de uma unidade de conservação ambiental. A espécie foi classificada em crítico perigo da extinção em 2002. A ave se assemelha a uma galinha, possui voos curtos, tem o hábito de se empoleirar em árvores para dormir e não costuma andar em bando. Os principais predadores são, além do homem, felinos e o graxaim do mato. A vida média é de 15 anos em cativeiro. Agora nós precisamos contar com a colaboração dos proprietários dessa região ali onde a espécie está ocorrendo, no sentido de coibir qualquer tentativa de caça e manter o mais íntegro possível esses locais para conservar a nossa região. Os professores do Departamento de Exotecnia já estão redigindo uma nota para comunicar à comunidade científica sobre a redescoberta do macuco na região. O próximo passo é conscientizar a população que mora perto do local onde foi encontrada a ave. Vamos ao intervalo? Ouvida e a atitude desta sexta-feira fala sobre autonomia universitária. Vai ao ar às oito da noite. Veja um trecho sobre como será o programa. Hoje nós vamos falar sobre autonomia universitária. Assunto que abarca as esferas didático-científica, administrativa e de gestão financeira patrimonial das universidades. Autonomia é sempre um tema em discussão. E como a autonomia se relaciona com a legislação e como ela se dá na realidade no dia a dia das universidades. Para falar sobre o assunto, trouxemos para o programa o professor Jorge Conrad, doutor em História, Social, do Trabalho e especialista no assunto. E que vai nos explicar um pouco sobre o que é autonomia universitária e as mudanças e desafios que ela vem sofrendo no decorrer do tempo e da evolução das universidades. Professor Jorge, bem-vindo ao programa. Tudo bem, Caio? Vamos falar um pouco, quem sabe, iniciando um panorama histórico ou um panorama geral das universidades hoje. Uma síntese, o que poderia ser colocado como pontos principais hoje? Eu acho que as universidades vêm passando por grandes reformulações. Elas deveriam ter acontecido principalmente após o final da ditadura civil-militar no nosso país, em 1985, e, consequentemente, com o processo da Constituição brasileira. Em 1988, foi estabelecida a autonomia universitária, no artigo 207, e me parece que foi um grande passo dos tempos contemporâneos do nosso país para tal. Acontece que a resistência à autonomia, ela não deixou de existir durante esses últimos 30 anos, praticamente. E após ouvir da ditadura, tem um programa inédito também, Momento Cinema, às oito e meia da noite. Veja agora, então, um trailer do Momento Cinema. Olá! Está começando mais um Momento Cinema, programa em parceria da TV Campus com o estúdio MultiWeb aqui da Universidade Federal de Santa Maria. No programa, a gente sempre comenta o lançamento da semana, né? E, nessa semana, o grande lançamento é esse aqui, As Tartarugas Ninja, que é um filme aí que retoma a franquia que todo mundo conhece da sua infância, né? Daquelas quatro tartarugas que dão porrada em bandido e que tem nome de artistas italianos do Renascimento, né? Ficou curioso? Então, confira a programação TV Campus essa noite. Hoje é um dia histórico para o curso de produção editorial do FSM, a formatura de seus primeiros alunos. Será uma formatura de gabinete. A cerimônia é especial, afinal, é a formatura de parte da primeira turma do curso de produção editorial. O evento acontecerá no auditório MultiWeb, no prédio 67 do campus, com início às 5 horas da tarde. O curso é o primeiro aqui da região sul na área de produção e edição de publicações. O produtor editorial atua no planejamento, produção, processamento e divulgação de informação em multiplataformas. O curso já conquistou três prêmios, Nespocom Sul e um prêmio Nespocom Nacional, que é o maior evento da comunicação. Em sua estrutura já conta com vários laboratórios, uma editora experimental, que é PE.com, e um vínculo com a editora FACS da FSM do Departamento de Ciências da Comunicação. Então, parabéns às formandas e sucesso, muito sucesso na carreira profissional. Fez de semana chegando, não sabe o que fazer? Então o repórter Felipe Laude vai nos ajudar a fazer uma agenda. Confira as suas dicas. Bom dia, e a programação do tradicional Festival Nossas Expressões, no Diretório Central dos Estudantes da UFSM, segue para esse final de semana aqui em Santa Maria. No sábado, às 2 horas da tarde, tem mostra literária, exposição e exibição de vídeo lá na boate do DCE. No mesmo horário, tem oficina plebiscito constituinte e show com várias bandas da região no Largo da Gare. Já às 3 horas, tem mostra audiovisual também lá na boate do DCE. No domingo, a partir das 2 horas da tarde, tem mais show com bandas da região no Largo da Gare e às 4 horas, acontece a performance artística da L.D. Bernardi. Lembrando que o evento é aberto para toda a comunidade e é gratuito. Felipe Laude para o Jornal da UFSM. Está certo, hoje ficamos por aqui. Quem quiser pode assistir também pelo site fsm.br barra tvcampos. E voltamos segunda-feira com mais notícias. Obrigado para a audiência, bom final de semana e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho